Boa tarde, reunidos na sede da Federação, na rua Herb de Niel, 148, para a sessão pública e o sorteio dos árbitros para a primeira rodada do segundo turno do Campeonato Paranaense. Lembrando que os árbitros são previamente escolhidos, distribuídos coluna 1 e 2, no entendimento desta comissão. Sistema de sorteio. O voluntário tira letramente entre 10 esferas disponíveis, sendo 3 pares e 3 ímpares, colocando no bloco. Lembrando mais uma vez que as duas primeiras pedras serão sorteadas e a terceira é que indicará os árbitros que vão trabalhar. Ao meu lado, a nossa secretária Maiara, que fará a escolha de 3 esferas pares e 3 ímpares, colocando-as no bloco. Por favor, Maiara. Primeira par, 2. 2, a primeira par. 10. A segunda par, número 10. 32. E a terceira, 32. Ímpar, 17. 17. 17, a primeira ímpar. 23. 23, a segunda. E a última? 45. 45. Agora, sortearemos as duas primeiras, que serão descartadas. E a terceira, sortearemos as duas primeiras, que serão descartadas, 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 que serão descartadas Dois. Dois, a primeira, a segunda, escandada. A terceira, escandada. Dez. Dez. Antes de sortear a terceira pedra, eu falei a leitura dos artes em suas respectivas colunas. Paraná e Cascavel, coluna 1, Lucas Torezin, coluna 2, José Mendonça da Silva. Operário e Londrina, coluna 1, José Mendonça, coluna 2, Lucas Torezin. Atlético e Toledo, coluna 1, Fábio Filipe, coluna 2, Rogério Menon. Foz do Iguaçu e Maringá, coluna 1, Robson Babinski, coluna 2, Alter Hagadani. Cianorte e Curitiba, coluna 1, Marcos Vinícius Soares Martins, coluna 2, Ricardo Lima Legnan. E por fim, Cascavel e Rio Branco, coluna 1, Anderson Guimarães, coluna 2, João Paulo Romano Queiroz. 45. 45. Responde a coluna 1, ímpar, portanto, farei a leitura dos artes que trabalharão. Paraná Clube Cascadel Lucas Torrezinho, Operário Londrina José Mendonça, Atlético Paranaense Toledo Fábio Filipe, Foz do Iguaçu e Maringá Robson Babinski, Cianorte Coritiba Marcos Vinicius Ares Martins e, por último, Cascadel Rio Branco Anderson Iracy Guimarães. Essa comissão deseja aos artes sorteados um belo trabalho e convidamos a todos para o próximo sorteio na próxima quinta-feira. Obrigado e boa tarde.